Caraca, pega leve aí, mano. Vai, patroa, joga nele. Um milhão de itens, cara. Mais casco azul ainda, velho. Aí, belezão, tomei o casco azul porque eu jogava no casco vermelho. Obrigado. Mas vai acertar, hein. Olha isso, vai, senhor. Caralho, controla aí, galera. Chega de item. Esse conteúdo é gravado em horário novo. Às seis horas, na live do Ovo. Circuito gelado. Tem o seu azar para disputar comigo, velho. Ice kill circuito. Tem o seu azar para disputar. Então, né, assim, se fazer o quê, mano? Essa galera aí tá desligando tudo da gente, né, mano? Zaza, Kizuno, né? Você vê? Não, o Bruno tá trabalhando. Ah, eu explodi. Mano, o Zaza tá com um dos maiores problemas de sono que eu já vi na vida, mano. Toda hora que eu entro em contato com ele, ele tá acordando. Ele só dorme, mano. Problema de sono. Não, isso se chama Zelda. É bom então, ó. É, ele abre live tarde. Oito, ele fica em live até às sete horas da manhã, tá ligado? Jogando Zelda. Caraca. Esse é o problema de sono do Zaza. Ah, não peguei item, mano. Errei a moeda. Fiz toda essa volta, pegar a moeda e errei item. Opa! Não, Churras! Pega o tubo. Nossa, sorte que o casco não deu em mim, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O que o Deleza tá reclamando, velho? Tadinho, o Churras apanhou, velho. Ele tacou uma bomba em mim. É isso que eu tô reclamando. Não, Churras. Então, era pra atacar no Heitor. Você pegou na frente? Eu caí. Nossa. Ah, gente, eu nem vou falar nada. Enquanto isso, o Heitor Kettin olha na frente, ele assim. Nossa. Como um churrasco pode mentir tão... Mas eu ia tacar nele e você passou bem na hora. Nossa, gente. Eu nem vou falar nada. A galera na live tá vendo, velho. Então tudo bem, velho. A minha câmera é uma coisa e a sua câmera é outra, mano. Isso, se matem, seus sacripanhas. Ah, esse mapa é tão gostosinho. É, gostoso mesmo. Deixa eu ver se eu pego um item. Não, pera, pera, pera. Quase que mato em você. Não, roubaram meu item. Os dois passaram por dentro do... Do bloco ali, não quebrou? Não, passa por dentro de mim, selvagem. Ah, mano, cai embaixo. Alguém pegou meu item, mano. O que a gente tomou? O que ele fez no item? A Lugal tá lá, mano. Foco total. Aê, passei no meio dos itens. Parabéns pra mim. Também passei, porque você pegou o item na minha tela. Ai, joga só pra carinha. Não peguei, não. Aí eu não consegui pegar. Eu vou tacar pra frente se não tem ninguém. Eu vou tacar pra trás. Não, e o Heitor quietinho lá na frente. O Heitor quieto pra caralho, né, mano? Vê se pode. Fala mais nada. Mano, alguém tá macetando o botão com o cachorro de puta. Macetando o botão do cachorro? Que isso? Ah, eu não peguei. O cachorrinho lá torcendo. Não! Não! Houve uma tentativa de transformação aí no final, galera. Viu? Cadê o casco azul no Heitor? Não veio. Veio. Foi no final. Mano, foi no final. Eu já enfresou e já estava terminando. No final, depois que acabou, tá ligado? Aí não adiantou. Exatamente, não ajuda muito. Adiantou? Adiantou. Fala direito, rapá. Duas vezes já o jogo ajudou o Heitor ver o casco azul só no final quando ele já estava terminando aí. Não adianta nada. Ah, é normal, né, galera? Só ela coroa na minha cabeça. Ela diz o contrário, mas ela diz eu sou o melhor. Não, o casco azul veio com... Não, é já ajudado pelo sistema. Isso o que quer dizer? Boa pista também. Concordo. Eu só adoro esse mapa, velho. Boa pista? Mas isso aí é cheio de carro? Mas ela é boa, a pista é legal. Pista é feita para ter carro, né, pastor? Ah, nossa. Não, mas aí tem o trânsito no caos. O caos. Caralho, o que que aconteceu com a sua dicção hoje, velho? Eu acabei de acordar, é isso. Tô que nem o Zaza já. Ela tá só dormindo, cara. Mano, só tem segurança de boate no TS hoje em dia, né? Só os caras com horário invertido, tá ligado? Não, em minha defesa o meu horário sempre foi. Só que antigamente eu ficava acordado de madrugada assistindo ele. Caralho, velho. Olha aí, isso já começou cedo. Ah, mano. O Kid, freia um pouquinho aqui, freia um pouquinho. Nem tô de meme. Porra, ia atacar o casco vermelho. O casco rebateu e ainda me bateu. Ah, vai se tomar no culo. O casco rebateu em tudo e ainda veio em mim, velho. O que que era melhor? Dá uma preadinha. E vai vir você, senhor. Alguém toma aqui, o Sinks toma ali. Não toma não. Taca fogo. Ah, olha isso. Acertou o Denest com fogo, o Denest tomou... A porra, Denest. O Denest tomou uma porra, que isso, velho. Que isso, não, eu não. Ainda não. Quanto isso, deixaram o Heitor lá na frente, tá ligado? Não, e o Heitor não fala nada, tá vendo? Vale o detalhe. Não, nem um pouco. Quando fala é só que eu escutou alguma putaria, tá vendo? Caralho, acho que conseguiu se atropelar pelo Bullet Bill nessa pista, velho. Não consegui não, velho. É, lógico que eu já tomo um plagado, velho. Essa internet ruim é do Japão, né? Pra mim também, pra mim ele também. Ah, então é o jogo, na real. Caraca, pega leve aí, mano. Vai, pastor, joga nele. Um milhão de itens, cara. Mais casco azul ainda, velho. Aí, beleza, não tomei o casco azul porque eu vou jogar no casco vermelho. Obrigado. Vai acertar, hein? Olha isso, vai se envolver. Caralho, controla aí, galera. Chega de item. Mas o casco pegou em mim, Heitor, que você tá reclamando? Glória ao senhor. Na hora que eu tava, eu vou poder pegar um negócio. Duas proteções. Ah, não peguei o Power Up. Aí só vem tudo, velho. Eu então coloco uma camisinha dupla, duas proteções. Que isso? Peguei mais duas proteções de novo. Tô com zero. Eu vou tomar e passar aqui. Ah, nem fudendo. Não, não pegue em mim, casca azul. Droga. Vamos, casquinho. Vamos, casquinho. Demora, casquinho. Demora, casquinho. Demora, casquinho. Isso. Em cima da linha. Ih, acertei o DLC ainda. Olha, mano. Os caras são um filho da puta, velho. Ai, desgraçado. O cara é um... Depois eu não lembro disso pra focar nele. Ninguém... O que? Ele tacou pra trás? Perseguição, né, mano? Mas olha o que o cara faz, velho. Você tá com pra trás, então. Pô, mano, cadê o Zaza pra não fazer companhia aqui atrás? Eu não lembro, não. O Zaza tá dormindo. Ele escutou o Mario Kart e falou, ah, hoje não. Relaxa o negócio. Já, já o Matheus vai entrar aí. O Matheus vai entrar sempre. E de novo, o casco azul foi no final. O Matheus vai entrar nada, pô. É. Foda, velho. Não dá, tá ligado? Foda. Foda. É, que o casco azul foi muito triste. Mano, em cima da linha, velho. Três vezes já. O casco azul não consegue fazer porra nenhuma, tá ligado? Não é aquela, né, Delance? Três corrigos. A coroa na minha cabeça diz, eu sou o melhor. Não, o jogo ajudou. Eu já falei. Não, Delance não fica triste, né? Ah, e essa pista aqui, essa pista aqui no lugar já vai ficar na minha frente. Todo mundo junto. Oba! Mapa que cai pra caralho naquela curva desgraçada que até hoje eu não sei fazer. Mas esse mapa sem as quedas do Zaza não é tão legal, né, velho? Mas ele já não tava caindo? Tem as quedas do Zaza. Não, mas ele desabilitou, lembra? Na última vez ele desabilitou, ele tirou. Mas ele vai voltar, pelo que deu a entender. É, ele falou que só foi naquele dia, né, é verdade. FF e entretenimento. Ah, que isso? Me jogaram pra fora. Eu odeio essa pista, velho. Ué, eu peguei... Ah, tá. Caralho, o Six pegou três cascos bem do ladinho do churro. Caralho, coitado. Caralho, pegou bem da minha banana, mano. Caralho, pegou bem da minha banana, mano. Não sei lá, acreditamos juntos. Cuidado que você é o mais alto inteiro. Mano, pegou na minha banana, na verdade. Uuuuuh, peguei! Pescado! Mano, mandei uma pescada no pastor agora. Unbelievable. Ah, nem fudendo. E eu peguei o Sinks, mas era pra pegar o entorno. Mano, na tabelinha. Me pega, mano. Me pega, meu estudo. Meu Deus. Tabelinhas? Tabelinhas? Droga. Tem que estar retribuindo, mas pegou errado. Ah, mas já, velho. Fala no cu de quem me roubou aí. Fica com esse casco verde aí, filha da puta. Nossa. Mano, era a Casca Azul mesmo ou quem quebrou? Não tem ideia. Caralho, consegui fazer essa curva aqui de novo. Só beitei. Fechou meu cu, tá? Que bom. Fechou meu cu? Que isso? É, o negócio é louco, velho. Pastor, pastor. Você está muito concentrado, pastor. Pipoca aí, por favor. Meu Deus, eu estou mesmo... É, pipoca aí pra nós, pastor. Vai. Acertei ele agora, acertei ele agora. Eu estou só vendo o minimapa, mano. Ah, beleza, né, mano? Vocês acabaram de perder a chance de enverrar o Heitor. Porque acabaram de perder meus cascos, velho. Eu tinha três cascos pra atacar no toalho. Eu tava indo embora. O que aconteceu? Eu estou bêbado. Parece um síndice aqui na minha frente. Parabéns, mano. Nem fudendo. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, perfeito. Vou manter a proteção agora. Deixa eu usar agora, viu? Nessa curva aqui. Vamos embora. E o Heitor não falando nada. Mano, eu tava torcendo tanto ali no minimapa, mano. Agora ele até consegue falar, hein? Primeiro. Eu estou dizendo, mano. Cadê o casco azul nessas horas? Não vim, velho. A juntada tem. Eu ganho, mano. Eu ganho o último. Eu não ganhei o último, cara. Caralho, meu. O cara jogou demais, mano. Uma nova pista, mano. Fiquei por alguns minutos em terceiro, mano. Foi incrível. Ai, velho. Gente, é que hoje não tem que zoom, não tem nem cá. O Bruno não tá, tá ligado? Aí tá mais de boa. É, hoje tá fácil demais pro Heitor. Aí o que ele podia fazer? Pegar algum kart bem zoado. É, e daí eu que posso te zoar. O cara, o pessoal taca tudo em mim e foca em mim. Em vez do Heitor, pra ver o puto dentro. Caralho, você não tem concorrente. Não precisa atrair hard não. É, mesma pista, tá ligado? Porra, mano. Gostei. Não, não. Vamos pegar aleatório. É, o algoritmo do jogo é uma caca, né? É, a outra lá eu tinha três cascos vermelhos pra atacar no Heitor. Atacaram coisa em mim e não deu pra atacar no Heitor. Tinha que me proteger, tá ligado? É, é verdade. O Heitor jogou o carro em cima de unha ali por algum motivo. Mano, é um flerte. Meu amor. Promessa de roubar. É, eu tô fugindo. Nossa, pegou, velho! Ih, olha... É a mesma coisa, meu. Tá sendo do céu, mano. O senhor já vem batendo em todo mundo. Sim, eu vi isso! Seu safado! Seu ordinário! Pegou? Pegou? Não, não pegou, velho. Eu usei o item só pra poder fugir do carro aí, senhor. Peguei o guincho, mano. Não sei. Caralho. Pegou o guincho, ué. É, eu peguei o guincho ali. Cagou o carro também. O que que eu tomei, gente? Meu Deus. Ai, não, a Nougal tá aqui. Ah, ele é... Dizem que quando você vê uma Nougal por perto, significa que as coisas não vão bem. E o pastor com o casco vermelho. Ah, e depois ele chora, achou, depois ele chora. Eu peguei lá atrás, eu tô mantendo ele lá de trás, tá ligado? É, depois ele chora, depois ele chora. Caralho, o casco... O nosso caganeiro... O casco verde acertou o Heitor. Eu não posso esse jeito de tacar, tá ligado? Não, Heitor... Ai, quase, velho. Quase, o que que eu... Ah, por que que o casco vermelho vai em mim? Pô, pior que eu taquei, vai pegar... Eu taquei, vai pegar na frente, tá ligado? Ele foi pro lado e te caçou, tá ligado? De novo, usa aí essa merda, velho. Usa a última volta, pastor! Eu tava pegando o item. Ah, eu só tô apanhando, velho. Eu tomei cinco, velho. E aí, meu compadre, tudo bom, velho? É, se eu terminar em última, eu ainda ganhei a playlist, tá de boa. Olha o que eu tenho ainda. Ah, eu fiquei duas em primeira ainda. Aê, porra. O jogo cometeu um palente de bingo ainda. Olha lá, Nougal, mano. Ficou pistola do que eu falei. Reverteu a situação. É, ômega Nougal virou e foi pra quarta. É, né? É, 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 né, pastor? É, ajudaram até eu, né? Então, gente, não foi dessa vez que eu fiquei em terceiro, não, mano. Ah, foi sexto, tá ligado?